Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Muito bem. Então, de um lado a gente tem os benefícios físicos da prática do pranayama. Do outro lado a gente tem os objetivos, os benefícios energéticos. Dentro desses benefícios energéticos, a gente tem benefícios psíquicos e a gente tem benefícios espirituais. Quando é que é o mais simples, os pranayamas estão ajudando a gente a ficar com a nossa mente mais tranquila. Estão ajudando a gente a limpar hádias e tramas da nossa mente. Isso tende a causar uma mente mais centrada, mais focada, mais estável, mais em paz. E isso ajuda a gente a entrar num estado meditativo. Mas, além disso, o pranayama, feito de uma maneira mais avançada, e aí a gente está entrando para um lado mais esotérico do yoga, ajuda a gente a mudar a nossa relação com a gravidade. Então, o que a gente vê de discreção na índia, de yoga voando, etc. Existem práticas muito mais avançadas de pranayama, principalmente com retenção, que criam a consciência no nosso sistema de que a gravidade é uma relação, a densidade do nosso corpo com o ambiente. Você não exatamente muda o teu peso, você muda a tua densidade, praticando pranayama. E você consegue começar a fazer algumas coisas mais esquisitas, que é a parte majoritária do Patanjali Yoga Sutras, que é a característica que os yogas durante muito tempo desenvolveram, que são os sísis, que são, digamos, hoje em dia traduzidos como superpodidos. Mas é um conhecimento muito mais avançado do pranayama, saindo da escala que a gente chama de humana, entrando na escala que a gente chama de super-herói. Voa, se teletransporta, está em dois lugares ao mesmo tempo, etc. É um pouco, assim, difícil para a nossa mentalidade mais mercuriana do ocidente aceitar esse tipo de coisa. Mas, se você quiser ir para a Índia, você, de repente, pode entrar em contato com algumas coisas que quebram, ou pelo menos, batem forte no nosso paradigma ocidental. Deixa quieto, por enquanto. Nossa, o objetivo aqui não é, digamos assim, fazer com que as pessoas flutuem. Mas, um aspecto que é relevante em termos espirituais notar é que a prática regulada do pranayama ajuda a gente a se tornar mais consciente de karmas, de processos psíquicos que são deletérios para o nosso caminhado espiritual. Então, não é só com meditação que a gente, digamos assim, purifica a nossa consciência. Os pranayamas, eles têm uma capacidade muito grande de, num nível mais avançado, de atuar nesse sentido também. E aí, vem muito a questão da pausa da respiração. Existe a retenção, que você segura, e existe a pausa, que acontece, enquanto você está fazendo. A retenção, de alguma forma, é uma forma de treinar o nosso corpo a chegar até a pausa. Mas o pranayama, de uma maneira mais absoluta, o quebra lá com o baca, é aquela pausa que acontece que a pessoa, durante o processo respiratório, aquilo foi sendo retendo, ao longo do tempo, várias técnicas, e chega um momento onde a pessoa fica sem respirar durante um tempo passo. Sem respirar e sem inspirar e sem respirar. O corpo entra num estado de equilíbrio do pranayama, que ele fica absolutamente em stand-by. E nesse momento, há uma conotação de iluminação espiritual. Então, não necessariamente, o yoga precisa ir para uma meditação para se iluminar. Existem muitos iogas que se iluminaram através da prática do pranayama. Nessa forma, muito mais avançada. Assim como o asana. O asana, em uma forma muito mais avançada, é você ficar ali, em flor de lótus, e todo o seu sistema ficar no sushumna. Então, seja através de mantra, pranayama, asana, dhyana, todos os iogas, eles funcionam quando o nosso pranayama se refinou de uma maneira muito avançada, e ele está só no nosso canal central. E isso permite que a kundalini, a energia que está, digamos assim, ancorada na base da poruna, tenha espaço e tenha controle para subir pelos dois nades, do inga e píndola, explodir no topo da cabeça. E isso é, de alguma forma, uma outra forma de iluminação. Nem todo yoga iluminado necessariamente está com a kundalini explodida no topo da cabeça. Mas isso é normalmente um processo que acontece, porque os pranayamas, os asanas, vão limpando o nosso sistema energético dos nades, e é por isso que a gente vai fazer o nandshodona hoje, porque isso é uma das formas efetivas e simples, num nível mais material, mundano, século XXI, etc. das pessoas terem algum grau de contato com isso. Então, o yoga, ele está num nível mais básico, regulando o nosso ritmo. No nível mais médio, ele está purificando os nades. No nível mais avançado, ele está fazendo com que essa energia mais potente da kundalini possa acender como a Dara, a U, a Sarvashara. Mas isso é um papo assim que é muito avançado para uma prática da pessoa que pratica, sei lá, uma hora por dia. Duas horas por dia ainda é pouco. Esse tipo de coisa que a gente está falando é papo para cinco, oito, dez horas por dia. Pessoas que realmente dedicam a vida para isso, de uma maneira muito mais intensa. Ok? Bom, então, a ideia da gente aqui é falar um pouco sobre o Nath Chodhana e o Anuloma Viloma, para depois a gente fazer um pouco de prática direcionada. Então, a gente já falou ontem, a gente tem o Surya Veda, que é a respiração solar, e a gente tem o Chandra Veda, que é a respiração monar. A respiração solar começa na direita, termina na esquerda, inspira direita, expira esquerda. Então, o Surya Veda é direita, esquerda, e o Chandra Veda é esquerda, direita. Ok? Essas duas juntas, elas vão formar o Chandra Veda começa, o B de regra, o Surya Veda complementa. Essas duas formam o que a gente está chamando de Nath Chodhana. Então, muitas vezes, a mente está muito emotiva, você pode começar a prática do Nath Chodhana com o Surya Veda. Você inspira direita, expira esquerda. Você está muito encafifado. Inspira direita, expira esquerda, expira direita, expira esquerda. Aí, no momento que você sente que o teu corpo deu uma aquecida, você começa a voltar. Se você está muito empetecido ou muito agitado, você começa fazendo o Chandra Veda algumas vezes. Inspira esquerda, expira direita, expira esquerda, expira direita, expira esquerda, expira direita. Isso vai suavizando aquele fluxo energético e a gente entra no Nath Chodhana mais fácil. Existem três formas, três potências, três intensidades, vamos falar assim. A primeira delas tem um efeito mais cáustico, um nível mais denso, que ajuda a gente a purificar as marinas. Que é uma forma que o Vasanto Lago ensina, que é assim. A vantagem de fazer dessa forma é que ela tem uma grande capacidade de fazer as malecas voarem. Então, essa prática que eles chamam de Anuloma Viloma é uma prática que tem uma capacidade purgativa e Chodhana mais intensa. Mas, ficar fazendo isso nessa intensidade durante muito tempo, provavelmente vai dar uma dor de cabeça. Então, se for ficar fazendo desse formato, depois de um tempo é bom respirar isso mais intenso. A vantagem de fazer dessa forma é que você não cansa tanto o braço de ficar parado. Ela é uma antichoda no melhor para a Kafa. Em um certo sentido, porque muitas vezes o Kafa está fazendo meio dó. E como ele é mais instável, está mexendo, está agitado, isso, digamos assim, ajuda o Kafa a não dormir. Mas, para o Pita e para o Vato tem que tomar um pouco mais de cuidado. Porque o Pita e o Vato já são mais tchau, são mais agitados. E isso, assim, para o Kafa faz uma baixa que é intenso. Aí, vou a meleca para tudo quanto é canto, desobstruir um pouco. Aí, não desobstrui ainda tudo? Aí, depois você pega um paninho, limpa as melecas, etc. Então, se isso é Anuloma Viloma, se isso é Nath Shodhana, vai depender de com quem você perguntar. Mas, o mais importante do que isso, é que a Erasa tem uma característica mais facilmente purgativa, num nível denso, num nível corpóreo da coisa, material. É um é muito diferente da outra? Por enquanto, só a intensidade. É, o efeito é um pouco diferente em termos de Mato Pitikawa. A segunda forma de fazer o Nath Shodhana tem esse formato que eu particularmente prefiro, que o dedo repousa sobre a testa. E você, usando a mão direita, você inspira, esquerda, expira, direita. Inspira, direita, expira, esquerda. Esse, em um certo grau, é o melhor para o Pitta. Porque esses dois dedos, eles estão ativando aqui uma arma. Está muito próximo do Dagnar Chakra. Isso faz uma capacidade maior de instabilidade nessa região do Pitta, que normalmente quer pensar muito. que é boa para o Pitta também. Mas, muitas vezes, o Pitta também tem sensibilidade demais com o dedo, também. O simples fato do dedo encostar, aquilo já hiperestimula o Pitta. O Pitta é um negócio bastante sensível, não é? Quando está, assim, no nível mais energético. Então, muitas vezes, para o Pitta, é bom fazer assim. É, tem um formato que é assim também. Cada um desses mudras tem um efeito na nossa mente. O que eu pratico mais, e eu tenho mais, eu tenho sem conforto, é esse daqui. E esse aqui? Aí, quando você tampa com esse, depois? É, normalmente, a ideia é a seguinte. A orientação é que o anelar tampe. Olha, a narina. E o mendinho, ele meio que pôs em cima do anelar, então ele acaba fazendo uma pressão parecida do dedão. É, anelar mais um pouquinho de mendinho, igual ao dedão. É, o mendinho não precisa encostar na nariz. Porque só quem encosta é o anelar, e o mendinho encosta no anelar. Tá? Mas esse é uma coisa que, muitas vezes, a pessoa diz que cansa também. Tem que ficar com o braço, etc. Tem uma outra forma, né, de jogo? Assim, né, o ring-lose. Então, eu ia falar, Vishnu mudra. Vishnu mudra. Então, uma das formas é esse com Vishnu mudra. Tá? É, como eu já vi, sim. E esse daqui é uma forma que não faz pressão, então, se a pessoa tem algum tipo de desconforto na testa, é melhor fazer. Tem essa forma aqui de fazer também. Envolve mais uma conexão vertical. Cada forma que a nossa mão está, está direcionando o prana de uma maneira. Tá? Se a gente está fazendo assim, isso está mexendo o nosso prana nesse sentido. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Para a pessoa que está praticando isso há mais tempo, isso faz diferença. Para a pessoa que está começando a praticar, fala, ah, faz o que você acha melhor. Não vai fazer diferença nesse sentido, porque o prana ainda não está organizado em um nível sutil, para estar atuando dessa forma. É claro que vai estar organizando o prana. Então, não quer dizer que não tem nenhum efeito, mas assim, a capacidade da pessoa para perceber esse efeito é muito baixa. Ok? Então, às vezes, isso cria uma expectativa de que vai, digamos assim, aparecer o cheiro na frente da pessoa e não é bem assim o negócio, necessariamente. Ok? Tá? E a terceira forma de fazer o nadishozen é com uma polarização mental. Você, na inspiração, observa a narina direita, ou esquerda, desculpa. Na inspiração, a narina direita. Na inspiração, a narina direita. Na inspiração, a narina esquerda. Na inspiração, a narina esquerda. Na inspiração, a narina direita. Na inspiração, a narina direita. Na inspiração, a narina esquerda. Isso eu chamo de nadishozena de escritório, sala de recepção, etc. Nem sempre você está lá querendo bancar o iodo. Então, às vezes, você faz o nadishozena no ônibus, sabe? Sei lá. Às vezes, até deitado antes de dormir. É benéfico. Muitas vezes, a narina está obstruída. E aí, você faz isso polarizando na mão para você não ficar com tanto foco na narina em si. Então, você inspira, expira, expira, expira. E a tua mente fica polarizando. Essa é uma forma mais sutil de nadishozena. E o problema dela é que a chance da mente dispersar é muito grande. Porque quando você está usando a mão, a mão está ajudando o prana a ficar naquela região. Se a nossa mão está aqui, o nosso prana, por definição, fica mais aqui. Se a nossa mão está aqui, o nosso prana, por definição, fica mais aqui. Por isso que a gestante fica com a mão na barriga. Porque isso leva o prana para ele. Se a gente fica com a mão aqui, o nosso prana fica mais aqui. Então, quando a gente faz nadishozena e está usando a mão perto do nariz, ajuda a gente a manter a consciência ali. É que nem você fazer o mantra falado, você fazer o mantra na mente. É mais difícil você manter a consciência com o mantra sendo falado somente. Mas isso não quer dizer que é pior. Na verdade, é até mais forte. É mais forte. Mas é muito mais difícil também. Então, não precisa de yoga se forçar, mas às vezes é uma forma prática de fazer isso. Ok? Estão vivos até aqui? Então, agora a gente vai fazer a prática um pouquinho do Chantra Veda, do Surya Veda e do Nath Chodron. Hoje, a gente ainda não vai entrar de uma forma mais profunda na questão da pausa. mas se você sentir que entre a inspiração e a expiração o seu corpo pausa ou entre a expiração e a inspiração o seu corpo pausa, não se preocupe que você vai continuar vivo. Ainda não há nenhum registro de uma pessoa que tenha deixado de estar vivo por conta do Nath Chodron. Fica tranquilo. É um método seguro. mas muitas vezes a gente tem um pouco de receio ou agitação diante da pausa. Ela é super bem-vinda. A gente, na verdade, está fazendo esse ABBA muito mais para pausar do que para ficar no ABBA em si. Então, se entre a inspiração e a expiração enrolar um milissegundo de pausa ou um minuto que seja, está tudo bem. Mas faça ela de uma maneira confortável. Não faça ela como uma retenção. Estou contando o X. Então, é uma pergunta. Eu tive um professor de algo que ensinava a gente a fazer o pranayama de várias formas. assim, um dois, um dois. Aí dobra o tempo sem ar. De várias. E isso tem alguma... Tem muita diferença? Tem muita diferença, sim. Quanto mais você inspira, mais o teu sistema está absorvendo o plano. Quanto mais você inspira, mais o abano está funcionando. Mais você está esperando. Então, tinha alguém que ele falava assim, olha, hoje não ninguém fique sem ar. Pausa lá em cima quando você inspira, solta. Mas não retenha a respiração. Quando deixa cair a cabeça. Então, cada uma dessas etapas elas têm a sua significância. Mas para a gente não falar isso num nível teórico, falar isso num nível prático, seria bom assim a gente passar uns cinco dias no retiro de pranayama. Porque aí é ficar praticando o negócio que a gente vai fazer aqui dois minutos e a gente fica quinze minutos. faz isso umas três vezes ao dia. A gente se alimenta de outras coisas? Se alimenta de outras coisas também. Não, só de medo. Porque aí, de fato, a vivência do pranayama te diz coisa. E não assim, o professor te disse que você não está sentindo nada. Enquanto você está criando muito conceito na cabeça, isso mais atrapalha do que... Isso é uma prática de pranayama mais avançada já. fazia para ficar da folha. E assim, tem o seu valor, mas muitas vezes quando a gente faz uma prática de pranayama mais avançada e o corpo não está preparado para isso, depois dá problema. Dá problema. E a mente também está preparada porque eu não sei até hoje a diferença. E assim, a prática do pranayama nesse nível mais intensivista, ela pode, digamos assim, te trazer ótimas coisas, mas ela também pode jogar um monte de processo emocional no teu sistema e você não saber que aquilo ia acontecer também. Então, eu costumo levar o pranayama até o nível da pausa, mas não o nível da retenção. A não ser que seja uma pessoa que esteja acompanhando, esteja praticando. E aí, é muito mais, no meu entendimento, uma coisa que você faz pessoa a pessoa e não dando aula numa classe. Cada pessoa, cada instante, para você conseguir refinar e chorar, você tem que estar praticando antes essa observação. Ok? Vamos até aqui? Podemos? Tem os biotipos, né? Tem os biotipos, que tem em cada situação, por exemplo, hoje a gente fez um yoga muito mais para relaxar o vata. Muita gente ficou recebendo um monte de informação, ficou muito tempo sentado. Isso, estressa o vata. Ai, meu Deus, mais informação, mais informação, mais informação. Ok? Estamos vivos até aqui? Yes. Fechamos esse segundo. Agora vamos para a prática. Uma prática curva, mas ainda assim válida. Tá? Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayorveda.gmail.com Tchau. Tchau.